A nossa escola esse ano vai desenvolver um projeto de sustentabilidade. E dentro desse projeto, em cada mês, a gente vai desenvolver um tema. Em março foi sobre a dengue. Então, eles aprenderam o que é a dengue, o mosquito transmissor, os sintomas, o que causa o criadouro, o que pode causar. E aí, nós fizemos um estudo dentro da escola, quais os possíveis criadouros, e fora da escola. E aí, fora, a gente descobriu que a nossa preocupação era o SESI, pelo prédio, o antigo SESI está abandonado e tudo mais. Aí, os agentes da prefeitura vieram, limparam, passaram uma arrecida. E aí, a gente continuou pesquisando e descobriu que não só lá era o perigo, que na própria rua, o nosso redor tinha como a lixeira, o lixo na rua e tudo mais. E aí, se criou essa vontade de fazer uma campanha para melhorar o nosso redor da escola. Então, esse projeto que nós estamos desenvolvendo na escola, é através da observação do cotidiano do que acontece no entorno da escola. Eles viram a necessidade de estar organizando com as pessoas que moram aqui perto, né? Medidas para que a gente deixe de ter esse lixo na rua, né? Que as pessoas não descartam direito na lixeira, porque muitos reclamam do prédio do SESI. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Se a gente olhar no entorno aqui, a gente vai ver que tem muito lixo jogado na rua. Então, assim, não adianta a prefeitura, né? Ou quem tomar as providências lá, se aqui na frente da minha casa a gente tem o criadouro, né? O possível criadouro para o mosquito da dente. Olha, eu acho super importante, porque se as crianças estão já tendo esse conhecimento, e levar os adultos que não têm. Eu acho que 90% de americanas não estão tendo, como fala, a conscientização. Muita gente passou por esse problema, sabe quanto é difícil, quanto foi doído e difícil que está sendo um caso de saúde aqui americana e não está fazendo nada, gente. Nada, nada, nada para melhorar.